Outra vez eu chego em tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Haga o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Bem eu te esqueci do pão Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras portas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me defora É aqui que mora Felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras portas acordei Hoje eu voltei pra casa E então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me defora É aqui que mora Felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã Quando o sol aparece Através da cortina É difícil Conter o desejo De te encontrar E nos cantos Vazios da casa Procuro Teus olhos Você deve estar Por aí Numa rua Qualquer Então sai de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estreia o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa As voltas e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez É alta madrugada E eu contando estrelas Ela deve estar dormindo E eu pensando nela Volto pro meu quarto Converso com o espelho E choro de saudade Embaixo do chuveiro Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Sai dessa coração Eu tenho alguém Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão Eu tenho solidão pra vender Eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém Que não liga pra mim Que não aprendeu a me amar Coração Coração Você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Procura uma nova estrada Sai dessa coração 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 Você entrou num barco furado Ela tira o corpo de lado E deixa a gente na mão Coração Você bateu em porta errada Procura uma nova estrada Sai dessa coração Sai dessa coração Sai dessa coração Eu gosto de você Você gosta de mim Então por que a gente Briga tanto assim Se tudo que eu faço É pra ganhar seu coração Mas quando a gente briga Só você quer ter razão Eu digo esse meu jeito Quando as vezes digo não No fundo é só ciúme São bobagens a paixão Se eu quero do meu jeito De outro jeito você quer Mas você sempre ganha Vamos viver em paz Me dá um beijo Que passou Paixão Tristeza nunca mais Eu gosto de você Você gosta de mim Você gosta de mim Então por que a gente Mas você sempre ganha Mas você sempre ganha com seu charme Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Em nome do amor Em nome do amor Vamos viver em paz Vamos viver em paz Me dá um beijo Mas você sempre ganha com seu charme de mulher Passou Tristeza nunca mais Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir Eu não consigo entender Eu não consigo entender Porque você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração O meu pobre coração O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia E ela reclama A noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei peço perdão O meu pobre coração De tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Mas como você fica distante de mim Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse Se você sentisse O que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar No meu peito Não ama Eu vou ser feliz Como as pessoas dizem Não sei de onde vem esse amor que chega e domina Viva a luz a brilhar nesse olhar que o meu ilumina Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão que eu viva a buscar? Diz pra mim se é você esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir se é você meu doce mistério de amor Vou flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão que eu viva a buscar? Diz pra mim se é você esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir se é você meu doce mistério O que eu quero é viver você Quero sorrir no teu sorriso Quero pensar os pensamentos seus Você é tudo o que eu preciso Diz pra mim se é você esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir se é você meu doce mistério de amor Eu preciso descobrir se é você meu doce mistério de amor Não, não sei onde é meu doce mistério de amor Não, não sei onde vou chegar Pois tudo o mundo me lembra você Hoje, em cedo eu cortou a canção que você mais gostava Parece que você estava comigo e por isso eu vim ver pra você Eu tentei, eu não sei, isso é possível Mas estar sem você é impossível Eu tentei, eu busquei outra saída Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Ainda não gostei de arrancar daqui do meu peito Volta e vem dar um jeito nesse desacerto do meu coração Eu não posso fingir, nem tão comprometido pra mim mesmo É que a minha senhora é isso, pois você ainda é minha visão Eu tentei, eu não sei, isso é possível Tem que ser mais alto, vamos ver Só meu lado, vamos ver Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você na minha vida? Mas o que fazer se só dá você? O que fazer se só dá você na minha vida? Eu vou igual a ela, vem lá atrás Eu vou igual a ela, vem lá atrás Mas quando ela faz, eu vi o que vale atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela, até sair de casa pra não mais voltar Ela tenta a porta e eu pulo as janelas, já acostumamos a nos ver do ar É o mar e volta, o nosso amor, quando ela não vai, sou eu que vou É o mar e volta, o nosso amor, quando ela não vai, sou eu que vou Ela morre de cirurgis em mim, tá parecendo eu que morro de cirurgis ela Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela vai, sou eu que vou atrás dela Ela morre de cirurgis em mim, tá parecendo eu que morro de cirurgis ela Eu vou embora e ela vem atrás, mas quando ela vai, sou eu que vou atrás dela Já fiz de tudo pra viver sem ela, até sair de casa pra não mais voltar Ela tenta a porta e eu pulo as janelas, já acostumamos a nos ver do ar É o mar e volta, o nosso amor, quando ela não vai, sou eu que vou atrás É o mar e volta, o nosso amor, quando ela não vai, sou eu que vou atrás dela É o mar e volta, o nosso amor, quando ela não vai, sou eu que vou atrás dela Não diga que você não me quer mais, eu choro Não diga Deus, não diga por favor, fale outra coisa meu amor Fale até mesmo que eu não traço O que quiser dizer, eu vou te ouvir, porém insiste em te pedir Não diga Deus, não diga Deus, que diga o que é que estou Não vou ligar se me disser que sou ruim Nem vou chorar se me xingar por ser assim Eu sei que às vezes até faço os limites, meu amor Mas acredite, é só meu jeito, nada mais Não me incomodo se você quiser gritar Virar um bicho me ferir ou me arranhar Aceito quase tudo o que quiser fazer Se prometer que não vai me ser a Deus, jamais Não diga esta palavra nunca mais Eu choro Não diga nem brincando que se vai Eu choro Eu choro Eu choro Eu choro Eu ouço qualquer coisa com prazer Desculpa até sem merecer E não quero mais ser minha amiga E só está aqui de dó de mim Que querem tudo por um fim Porém, adeus, amor Porém, adeus, amor Não diga Não vou ligar se me disser que sou ruim Nem vou chorar se me xingar por ser assim Eu sei que às vezes até faço os limites, meu amor Mas acredite, é só meu jeito, nada mais Não me incomodo se você quiser Não me incomodo se você quiser gritar Virar um bicho me ferir ou me arranhar Aceito quase tudo o que quiser fazer Se prometer que não vai vir Se prometer que não vai vir e será Deus Jamais 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 E de fora não me deu outra saída Você não sai do pensamento E hoje sem o tempo que perdi Mas confesso que eu tenho tanto medo de voltar Medo de encontrar alguém que está tomando o meu lugar Não sei se ainda quer que eu volte É um disco que eu vou comer Se quer me dar mais uma chance Um pedido que eu quero te fazer Se ainda me ama Desenho o coração Com o meu nome Me deixe no portão Se ainda me ama Se ainda me ama Desenho o coração Com o meu nome Me deixe no portão Se ainda me ama Hoje sou um prisioneiro do que eu mesmo fiz A porta da prisão A porta da prisão queixada E eu não vi a hora de sair Agora está em suas mãos A chave que eu perdi É um simples coração Um desenhado que pedi Eu não podia esperar A hora de chegar E a chave que eu me ama E a chave que eu ia te ver Com o meu nome Com o meu nome Com o meu coração Mil corações Mil corações Enchados no portão Com o meu nome Escrito com amor Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações Mil corações Hervo Você virou casão Virou paixão Virou prazer Me trouxe toda a ilusão Me encontro dando pra viver Viver a sua vida Junto com a minha vida numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me encomendo, me pegando, sem sentir os blocos fria Tentando nas promessas que eu vi Nosso amor era perfeito, tente cura, cristalina, estudia, dança, mas igual eu nunca vi Era noite, era dia, era tudo maravilha, vem seguir a filha do amor e do prazer Tua cheia, noite clara na garagem e na sala, sempre ouço sua Fala que eu tinha tudo pra fazer Almoço sem preconceito, sem navegador, direi que estou pensando no meu peito e terminando de emoção Agora vem me dizer que é melhor eu te esquecer que meu amor pra você foi rindo assim, eu te sou de direção Me diz o que é que eu faço com essa solidão Vem me esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem de insistir O meu coração é você aqui O meu coração é você aqui Me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solidão Vem me esquecer, briguei com o coração Foi tudo inútil, é bobagem de insistir O meu coração é você aqui Você tem melhor razão, melhor paixão, virou prazer, me trouxe por a ilusão Tô brincando pra viver, viver a sua vida Jovem mal a minha vida, numa sala colorida, muita coisa pra fazer Eu fui me envolvendo, me brincando sem sentido Os meus amigos fui e fui me envolvendo as promessas de ouvir Nosso amor era perfeito, a produtura de salida E estudia de verdade, minha coisa igual é não verdade Era pra ti, era tia, era tudo maravilhoso A gente seguia tendo um amor e o teu prazer Eu achei a noite, parado em garagem, ou na sala Mas é que eu sou a palavra que eu digo pra fazer Amor, você é preconceito, sei lá, derrador de nele Esfolaçando no meu peito, derirando de emoção Agora vem me dizer que é verdade E meu amor pra você foi uma simples justiça Me diz o que que eu faço Com essa solidão E nem te esquecer E nem com o coração Muito inútil É bobagem insistir Com o meu coração Que é você que me diz, me diz, me diz o que que eu faço Com essa solidão E nem te esquecer E nem com o coração Muito inútil É bobagem insistir Com o meu coração É sonário Vamos fingir que já nos conhecemos Que não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite E tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois, seja feliz primeiro Invente um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Eu quero ser o que você quiser O que você quiser Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já navei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Fique do meu lado E que esse amor E que esse amor Talvez nunca se acabe E não serei mais um desconhecido Serei teu sonho de amor preferido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu amor Pra que saber meu nome Saber do meu passado Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já navei e fui amado Já navei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Não me pergunte nada Fique do meu lado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já navei e fui amado Já navei e fui amado Pra que saber meu nome Saber do meu passado Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar Em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Em partida Combinamos Sem nada Em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em revira voltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma mala história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Vem partir Combinamos Sem nada Em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento Fica em revira voltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos De nos deixar agora De nos deixar agora De nos deixar agora Recomeçamos Recomeçamos uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Chuva caindo E nos deixar agora De nos deixar agora E o calor que brota E o calor que brota na curva da palma Me corta frio na alma E todas elas são eternas E faço feito um redemunho no deserto O meu peito está aberto Para o bem de todos os males Me vejo flor Quando a abelha não se esquece Que florando é que se desce Toda a beleza nos vale E quando a aurora Vem rompendo os seus sonhos Alguma coisa dentro em mim Acorda e leva Ao crer que a vida Posso envolvê-la nos braços Meu coração se agir Se encanta e se acelera Serei bastante Pelo bastante que tenho Serei engenho A doçar a primavera Serei orgulho A dama A sede do pasto Serei pasto Pelos frutos Que me esperam E quando a aurora Vem rompendo os seus sonhos Alguma coisa dentro em mim Acorda e leva Ao crer que a vida Posso envolvê-la nos braços Meu coração se agita E canta e se acelera Serei bastante Pelo bastante que tenho Serei engenho A doçar a primavera Serei orgulho A dama A sede do pasto Serei pasto Pelos frutos Que me esperam Por que choram Por que choram Vida minha, a tristeza não vale seu tanto, Você vive tão sozinha, que ao lhe ver triste assim sofrutando, Pegue a mala, mande-o embora, vou viver e vou me pedir, Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nesta hora, Só pra vê-la cantar e sorrir. Diz-me agora, porque chora, tanto amor eu lhe dou nesta hora, Só pra vê-la cantar e sorrir. Vê se apaga do seu rosto, o martírio é cruel, solidão, Me revolta o desuso que maltrata o seu coração Me sorria, eu lhe peço, vamos juntos construir o mar Meu carinho, me ofereço, me proponho a pagar qualquer preço Só pra vela sorrir e cantar Meu carinho, me ofereço, me proponho a pagar qualquer preço Só pra vela sorrir e cantar Anjo, toda vez que te procuro você não está Deixa ao menos um recado e onde te encontrar Quero saber da sua vida Anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê Eu me trevo ou luta pra não te perder Eu preciso te fazer o meu amor Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora Se falo de amor, você me ignora Se chora de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos Grita e machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo, eu te quero tanto, tanto e só você não vê Eu me trevo ou luta pra não te perder Eu preciso te fazer o meu amor Anjo, você faz de tudo pra me deixar fora Se falo de amor, você me ignora Se chora de dor, finge que não vê Anjo, você muda os rumos dos meus sentimentos Grita e machuca, me corta por dentro Me tira do sério, me negando você Anjo Oh, saudade é capim na palha Saiba que Deus tarda, mas não falha Cada coração tem um motivo, uma vingança, uma dor Cada tampa tem sua panela Não existe porta sem cramela Cada rua tem a sua esquina e cada peito um amor Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem guarda Se nos campos tem guarda E nos becos solidão Tem um pássaro no peito derramado de paixão A saudade é prego no sapato Saiba que quem pisa nunca esquece Cada rio tem sua canoa e cada ramo Cada rio tem sua canoa e cada rio um remador Cada corvo tem o seu destino Atrás de cada bola tem menino Cada rio tem o seu destino Cada noite tem a sua luta e cada sonho um sonhador Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem guarda Se nos campos tem guarda E nos becos solidão Tem um coração no peito derramado de paixão Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito derramado de paixão Se nos campos tem guarda E nos becos solidão Tem um coração no peito derramado de paixão Abra aquele vinho Que ficou guardado Esperando a gente Se reconciliar Põe a camisola Preta transparente Que dei de presente Pra gente se amar Me abraçar Me abraçar Me beijar Me amar Desejar Só você me beija Louco de paixão Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração O meu coração Você dizer que seu amor é meu Me abraçar Me abraçar Me beija Me amar Desejar Só você me beija Só você me beija Louco de paixão Hoje eu vou matar O que está matando O que está sufocando O meu coração Eu quero ver nós dois rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço cedo Eu quero me sentir Entrando No seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor é meu Eu quero ver nós dois rolando Pela cama fora Esquecer o tempo Esquecer a hora Eu quero adormecer Num abraço cedo Eu quero me sentir Entrando No seu sentimento Ouvir o seu gemido Que vem lá de dentro Ouvir você dizer Que seu amor é meu Sonho que se foi Lembrança que ficou A noite inteira só você e eu E nada mais Foi dura essa paixão Cosposa a sensação De ter você comigo Nos seus braços Passei o dia inteiro Com você no pensamento Tentei te esquecer Pra não sofrer Com essa dor Mais forte era o desejo E me levava a recordar E eu senti a sua presença Só me acenar Só me acenar Mas foi um sonho Não terá Que eu te encontrei Meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão De amar você Via que se foi A noite logo vem A noite logo vem E eu aqui sofrendo Com a ausência do meu bem Espero te encontrar Espero te encontrar No sonho Com você Com você E o relógio Que eu te encontrei Meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão de amar você Mas foi um sonho tão real Que eu te encontrei Meu bem, meu mal E me entreguei No prazer da ilusão de amar você